Procurando uma sinergia para suas crises alérgicas, eu tenho uma especial para você. Uma que eu me baseei nos princípios ativos dos óleos essenciais. E eu mesma usei comigo, porque eu tenho rinite alérgica, eu sofro de rinite alérgica, na verdade, a alergia é um processo de resposta imunológica de forma exacerbada. Portanto, você não tem a cura, você tem a redução dos sintomas. Então, a redução da coceira do nariz, a redução da questão de lacrimejar os olhos, dos espirros. Então, assim, ao utilizar essa sinergia, hoje eu não tenho mais esses sintomas. Eu não entro num processo alérgico. Eu nem preciso tomar, por exemplo, um antihistamínico. Nem entro na alopatia. Só essa sinergia já me tira da entrada no processo alérgico. Para quem não me conhece, eu sou Paula Cicuara, aromaterapeuta, formada no Brasil e na França. E eu tenho este canal para divulgar o uso correto, seguro e consciente dos olhos essenciais. E aqui neste canal, eu tenho aulas exclusivas nas minhas quintas 1206. Eu tenho aromatips, onde eu dou dicas de formulações e sinergias. Onde eu tenho aroma minuto, onde eu explico de forma rápida um questionamento que você pode deixar aqui no meu comentário. E para você que gosta do meu canal, gosta do meu conteúdo, se identifica com o meu conteúdo, clica no sininho para ser informada, né? Se inscreve no canal e clica no sininho para ser informada quando tiver conteúdo novo por aqui. Além disso, eu mando uma carta aromática semanalmente com todo o meu conteúdo da semana. Se você quiser receber a minha carta aromática, entra no site paulacicuara.com.br e se inscreva para receber as cartas aromáticas, tá? Então, hoje eu vou falar dessa sinergia maravilhosa e que não deu certo só para mim, não. Deu certo para várias pessoas que eu atendi, várias pessoas que me procuraram com esta queixa, tá? Então, assim, a sinergia, ela é feita com quatro óleos essenciais. Eu faço ela num inalador, tá? Neste inalador, eu coloco cinco... Desculpa, porque o cachorro latiu. Eu coloco cinco gotas de hortelã-pimenta. O hortelã-pimenta é um óleo essencial mucolítico, então ele é excelente para afecções respiratórias. Ele é excelente porque a rinite alérgica, quando ataca, dá aquela entupida, né? E o hortelã-pimenta auxilia nessa abertura das vias aéreas. Você também vai colocar o eucalipto glóbulus, vai colocar três gotinhas de eucalipto glóbulus. O eucalipto é um óleo essencial que a gente chama o óleo essencial da respiração, porque ele é rico em óxido terpênico e por isso ele é... O óxido terpênico, na verdade, a molécula dele é o sineol, 1,8 sineol, que é o eucaliptol, que é o que é bom para afecção respiratória. Então a gente sempre... Todo tratamento na área respiratória, a gente tem que incluir o eucalipto, tá? Se você acha o eucalipto glóbulus forte para você, use o eucalipto radiata. É até bom falar disso, porque eu quero lembrar o seguinte. Esta sinergia é para maiores de oito anos e pacientes que não possuem restrição. Por exemplo, gestante, lactante, pacientes neurologicamente afetados possuem restrições, tá? Então essa sinergia é somente para maiores de oito anos de idade e pessoas que são contraindicadas também para pessoas que têm restrição ao uso de alguns óleos essenciais. Tá certo? Três gotas de tea tree ou melaleuca. O tea tree é um óleo essencial rico em álcool terpênico, Então ele auxilia muito no estímulo do sistema de imunidade. E o principal deles, três gotas de camomila alemã, que é conhecida como camomila azul, porque realmente a sua cor é azul após a destilação. É um óleo essencial extremamente necessário para você fazer essa combinação como antialérgico, tá? Por quê? Porque é a camomila que está entrando como o antihistamínico principal. E o casamento com esses outros três óleos essenciais, né? Que faz com que essa combinação é que age como um antialérgico. Então no seu inalador, cinco gotas de hortelã, três gotas de eucalipto, três gotas de tea tree e três de camomila azul ou camomila alemã. Tá certo? Esse é o inalador antialérgico. Utilize três vezes por dia. Em dias de crise, pode utilizar cinco vezes por dia. E depois, deixa aqui no comentário me dizendo se deu certo. Tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.